Olá, meus naticos! Vamos cuidar do cabelo e hoje eu vou trazer um pré-pou de fortalecimento que vai ajudar aí a hidratar, nutrir, tirar o ressecamento pra cabelos porosos, pra pontas duplas, tá? Então vem comigo aí, que além de tudo isso, auxilia também no crescimento, tá? Meu cabelo aí, como eu tava antes, tá? Tá mais ou menos uns 3 a 4 dias sem lavar. E vamos lá pro nosso pré-pou. Primeiro eu vou começar com o Foice Hair. Ele é um túnico de fortalecimento, ele reduz a queda, auxilia no crescimento. Ele contém óleo de patuá e rícino, estado de aloe vera, vitamina B3, B5, B6, C e E. Eu uso o Foice Hair só na raiz, antes da minha lavagem e também depois da lavagem. Depois da lavagem, eu passo ele na raiz, faço a massagem, depois eu venho com o protetor térmico, certo? Essa massaginha assim que eu faço de 3 minutos, ajuda aí na circulação sanguínea, tá? Então vamos massaciar a cabeça, que é bem gostoso, uma massagem nesse cabelo. E vamos lá pra nossa mistura. Eu vou usar o broto de bambu, que é rico em biotina e ajuda no fortalecimento da fibra capilar, recuperando e promovendo brilho e força aos fios. Eu amo usar a biotina. Depontenol aí, provitamina B5, hidratação, nutrição e força, certo? Também usei o óleo de rosas. O de mandioca foi antes. O óleo de rosa, ele nutre e dá brilho e também auxilia no crescimento, além de regenerar os fios, certo? Essa quantidade aí é uma quantidade pro meu cabelo. E eu usei também um óleo de mandioca. Repara danos e auxilia no crescimento dos fios. Gente, esses óleos são maravilhosos e bem baratinhos e vocês encontram em qualquer loja de cosméticos, tá? Eu tô apaixonada por esses óleos da Nutri-Ré. É só misturar tudo bonitinho aí o nosso, né, o nosso produtinho aí, a nossa misturinha e tascar no cabelo sujo mesmo, tá? Eu passei antes de lavar. E eu vou passar a misturinha em todo o cabelo, da raiz às pontas. E eu vou deixar essa mistura agindo no cabelo, proximamente, uma hora a duas horas, tá? Mas se vocês quiserem, pode deixar 40 minutos. Ah, pode também substituir os óleos, certo? Então vamos lá. E o resultado foi esse, meninas. Um cabelo bem nutrido, sem ressecamento nenhum, tá? Eu deixei o cabelo secar e fiz a toca. E agora de manhã eu tirei pra finalizar o vídeo pra vocês. E o cabelo tá assim, ó. Maravilhoso! Olha isso. Olha isso. Olha o brilho que deu no cabelo. Gosto muito. Tirou totalmente o ressecamento. Deu balanço. Deu mais vida aos fios. Esse prepol, eu faço ele uma vez na semana. E, às vezes, eu não faço uma hidratação depois. Foi o caso nesse dia. Eu fiz só mesmo essa misturinha no cabelo. Tirei o excesso, tá? Lavei com shampoo só na raiz. Vim e enxaguei o cabelo. E condicionei. E o resultado foi esse aí, sensacional. Olha o brilho que tá e a leveza que tá esse cabelo. Façam que vocês vão amar. É isso aí, meus amores. Se gostaram de mais um vídeo, não se esquece de dar like. Se inscrever no canal. Ativar a chuta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!